Décima nona, também companhia independente de polícia militar, na localidade conhecida como Gameleiro, o Alojú que está acompanhando essa situação, teve tiroteio aqui, teve um suspeito que foi baleado e com ele foi apreendido um fuzil, ele está no fundo da viatura, os policiais estão deslocando aí para o hospital do subúrbio, já que esse homem foi baleado e a gente vai deslocar também para acompanhar toda essa situação. Informação, muitos tiros aqui nesta localidade de Paripe, conhecida como Gameleiro, a informação é essa, que bandidos atiraram na viatura da Rondesp, a Rondesp foi para cima, o Graé também chegou a ser acionado diante desta situação e um homem que estava baleado foi socorrido agora pela Rondesp para o hospital do subúrbio e com ele um fuzil foi apreendido. Vamos deslocar para lá também, a gente está acompanhando tudo com exclusividade.